Qual é o maior erro do fisioterapeuta na hora de fazer um raciocínio clínico? Essa é uma questão que é fundamental que a gente compreenda isso com muita clareza para poder conversar sobre como ter realmente um raciocínio clínico diante de um paciente. Nós temos hoje um modelo biomédico na qual a maioria das pessoas, para não dizer 100%, teve uma formação tanto com a visão tecnicista e estrutural baseada num modelo biomédico. E todo o contexto que envolve o modelo biomédico não é que ele está errado, mas ele não é adequado para todas as condições que os nossos pacientes apresentam. Então nós temos ali enraizado uma justificativa da presença de dor baseada em alterações estruturais, baseado num contexto de que eu preciso de uma lesão para se obter dor. Logo, eu vou buscar explicações estruturais de lesão para poder justificar aquela dor que o paciente teve. Justifica tudo? Com certeza não. Nós temos outros fundamentos, outros entendimentos que nos municiam de entendimento para o surgimento daquela dor. Então o raciocínio do profissional, que acaba sendo muito baseado em estrutura, ou buscar essa resposta baseada numa lesão, num trauma, acaba ficando falho. Fica ali, como diz, um manco para poder identificar qual é realmente o problema que o paciente tem. Agora vamos pensar em outro contexto. Se eu sou um profissional que trabalha, estou nichado, eu entendo ali do contexto do paciente, eu tenho um entendimento sobre qual área que eu vou trabalhar, eu consigo conectar com mais facilidade do porquê aquele paciente pode estar tendo aqueles sintomas. Então uma coisa que eu gosto muito de falar, e é porque eu dou aula já há muitos anos, sobre os pontos gatilhos miofaciais. O contexto dos pontos gatilhos miofaciais, por décadas, foi pensado e analisado baseado em estrutura. Olhando simplesmente para onde? Onde está o ponto gatilho. Então quando eu tenho essa visão, eu acabo pegando apenas o quê? Uma situação, apenas um pilar deste tratamento. O nosso raciocínio clínico, então, tem que ser baseado em questões estruturais, funcionais, neurais. O contexto social, o contexto na qual essa pessoa está inserida dentro de capacidades de enfrentamento diante do problema. Então a gente entra ali no modelo biopsicossocial, que muita gente gosta de falar que é uma coisa nova, que não é, isso já é desde os anos 70, mas foi pouco trabalhado, e continua ainda sendo muito pouco compreendido. Porque quando eu falo de modelo biopsicossocial, eu estou falando o quê? De uma pessoa que pode ser mais bio, mais psico, um pouquinho mais social, mas de forma geral ela vai ter tudo isso aqui envolvido para o problema que ela tem. E tem que pensar, a maioria dessas pessoas, principalmente quando a gente está falando de dor crônica, a dor não apareceu do nada. Então eu tenho situações que possivelmente foram o quê? Se retroalimentando ao longo do tempo, e eu preciso justamente investigar qual é essas causas. Então se eu tenho um paciente que tem ali, apresenta dor, vamos pensar aqui, então um paciente com uma dor lombar, e ele tem ponto gatilho, você foi lá, avaliou, ele dá a dor referida, tem um padrão perfeito, exatamente ponto gatilho, mas ao mesmo tempo essa pessoa está o quê? Com sinaisofobia, ela tem medo de se movimentar. Se eu tratar um ponto gatilho, eu vou tirar o medo? Talvez não, por quê? Eu posso ali tirar o ponto gatilho, talvez essa pessoa se sinta mais à vontade, ela perceba que o corpo está se movimentando melhor, e acaba o quê? Isso acaba melhorando. Mas se essa pessoa for baseada por conta de algum trauma, algo que deixou ela com medo realmente do movimento, e que pode levar ali a uma dor maior, essa pessoa vai continuar evitando o movimento, ela vai continuar tracionando e contraindo a musculatura de forma excessiva, e esses pontos gatilhos vão continuar o quê? Se formando. Vamos pensar então que essa pessoa não tem sinaisofobia, mas ela tem uma limitação importante na movimentação. Tratei o ponto gatilho, resolveu o problema? Talvez não, porque eu tenho toda a fáscia que eu preciso analisar, num contexto, por exemplo, de movimento, onde ela pode estar o quê? Sendo limitada. Então eu vou analisar essa questão funcional, eu vou analisar o gestual, qual é o movimento que essa pessoa está fazendo, que está proporcionando essa dor. Tipos de dor, né? Essa dor é mais em queimação? A dor segue mais um padrão neural? Eu vou fazer testes específicos para poder identificar. Eu vou pautar, eu vou pedir para o Cente fazer os movimentos, para que eu possa ter um contexto maior de interferências estruturais, funcionais ou até mesmo unidais. Dentro de comportamentos dolorosos, eu vou identificar qual é o que ele está falando sobre a dor, qual é os escritores, né? Eu posso usar ali questionários importantes, como questionário de McTill, inventário breve de dor. Eu consigo identificar ali alguns descritores que podem mostrar, de repente, até mesmo, se esse paciente tem um padrão maior ou uma inclinação maior à depressão, se é um paciente mais ansioso. Alessio, identifiquei tudo isso, mas eu acho que a alimentação desse meu paciente não está adequada. Eu creio que, de repente, os alimentos que ele está ingerindo são alimentos pró-inflamatórios, que podem ligar alerta de dor. Perfeito! Você consegue resolver esse problema? Não! Por isso que é importante, dentro de uma visão biopsicossocial, e eu preciso entender isso, que esse atendimento é sempre o quê? Multiprofissional. Eu preciso me conectar com profissionais de áreas afins. Então, muitas vezes eu vou precisar de um endócrino, eu vou precisar de um nutricionista, eu vou precisar de um educador físico, eu vou precisar de um psicólogo, mas eu preciso ter a capacidade de identificar essa necessidade. Alessio, não é meu papel, sim, é seu papel como profissional de saúde, para que você possa o quê? Integrar, você seja um gestor de saúde, você tenha capacidade de integrar todas essas condições e mostrar ali para o paciente que ele precisa o quê? De um suporte maior, de uma visão maior para o problema que ele tem, que apenas ali, de repente, a sua visão da fisioterapia não vai ser capaz de resolver. Então, dentro dessa visão, que é algo que, infelizmente, os profissionais estão hoje sendo formados muito tecnicistas, baseados apenas em quê? Enxergar, identificar o problema e tratar. Eu dou um curso de técnicas, de técnicas de terapia manual intramuscular, mas sempre informando essas pessoas que estão fazendo a formação da importância de ter o quê? A integração desses sistemas, se não o seu tratamento, a chance dele de dar errado, é muito grande. Independente da técnica que você utilize, se você não tiver essa visão integrada, global do paciente, e eu não estou falando aqui como clichê, isso é muito sério, porque muitas pessoas falam, ah, eu faço com o atendimento humanizado. Não resolve. Não serve. Se você não soubesse comunicar da forma adequada, tanto verbal quanto não verbal, se você não tomar cuidado com as palavras que geram efeitos nocebo no seu paciente, se você não entender como realmente o seu paciente está enfrentando diante dos problemas, é bem capaz que o seu tratamento não dê certo. Com a melhor estratégia que você adote, com a melhor técnica que você tenha, pense, o seu paciente passa aí uma hora, duas horas no máximo com você, o resto do dia ele está enfrentando problemas da vida. Ele pode ter problemas em casa, pode ter problemas no trabalho, problemas financeiros, os problemas emocionais, e a dificuldade de gerenciar todas essas situações vão culminar com a presença de quê? Dor. A gerencia da dor, ela parte por uma visão global e de uma assistência mais assertiva, onde você vai orientar e direcionar para o seu paciente. Ele vai ter um roteiro, por exemplo, diário de atividades para que ele consiga enfrentar esses desconfortos que ele tem ao longo do dia. Então não é apenas ali o que a gente faz, mas também a participação do paciente. Então quando eu falo da abordagem biopsicossocial, a gente tem que botar de lado essa questão de atendimento humanizado. Gente, sua obrigação, você está lidando com uma pessoa, você está lidando com gente. Então é importante que você, obviamente, fale de forma mais humanizada, tenha empatia, se conecte com essa pessoa. Mas o resto, tudo que é estratégia, é a forma como você fala, é o que você vai fazer para identificar qual é o tipo de paciente. Imagine só a minha comunicação. Se é um paciente que está mais ansioso, se eu sou uma pessoa mais calma, muito mais devagar, esse paciente vai se sentir incomodado. ao mesmo tempo também, aquele paciente que está mais ali, introspectivo, se eu botar muita pressão para o que ele tem que fazer, é bem provável que não vai gerar conexão. Esse paciente, talvez, ele não vai ter o que gerar essa conexão que a gente precisa, porque a conexão terapêutica, a aliança terapêutica que a gente precisa ter com o paciente, é algo fundamental, porque na hora que eu implementar a educação em dor, eu preciso que ele esteja confiando no que eu estou propondo para ele. Muitos pacientes já chegam de ter feito atendimentos por, sei lá, 200 sessões, 300 atendimentos, e eu não estou brincando com esses números, isso é uma realidade. Então, essa pessoa já tem, já, com outros tipos de dores, de tipo, meu problema não é resolvido, ninguém consegue resolver o meu problema, ah, talvez você seja só mais um. Então, a sua proposta de atendimento, de trabalho, do que você vai fazer, tem que ser também algo que ele identifique que, poxa, ele vai fazer algo diferente comigo, ele está preocupado com a minha saúde, ele não está preocupado e ficar ali apertando o ponto gatilho de colocar agulha, que resolve. Mas, a gente tem que entender que eu preciso o quê? Direcionar para outras coisas. é o que eu ensino, sempre falo para os profissionais e para os acadêmicos. Fisioterapeuta é, primeiro, um profissional de saúde. Então, a sua visão tem que ser o quê? Em trabalhar com a saúde do paciente e não tratar a doença dele, ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre abordagem biopsicossocial, de como implementar isso no tratamento de dor, é só me mandar uma mensagem que eu estou respondendo para vocês, tá bom? Então, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.